Boa tarde a todas as pessoas que aqui estão e que nos assistem e nos ouvem. Eu quero falar de algo que está entalado em mim desde o dia 1º de setembro, mas eu preciso falar para vocês sobre o período de campanha eleitoral. E toda campanha tem altos e baixos, tem superações externas e internas, mas essa, em específico, para mim, teve algo muito sério, que foi o luto do meu primo Fabinho. O meu primo e o irmão, nascemos no mesmo ano, crescemos na mesma rua, estudamos na mesma creche, na mesma escola, e só nos distanciamos quando ficamos adultos e a rotina diária muda por completo. Fabinho era daquelas pessoas teimosas, assim como eu, como nossa família inteira. Era de uma alegria contagiante. Quando chegava, ele dominava o espaço. Era grandão. Tinha 1,90 m de altura e mais de 100 quilos. Apesar do tamanho, tinha o jeito de uma criança no corpo de um adulto. Era um menino que tinha um coração maior que o mundo. Filho único de mãe solteira. Tinha uma carência enorme de pai que nunca teve, e isso causava nele um buraco no peito. Meu primo era uma criança e, como toda criança, tinha questões comportamentais. Ele era tão teimoso que, quando soube que não poderia mais frequentar o Almanac, se socorreu da justiça para ter o seu direito de voltar a frequentar este ambiente. Ganhou a ação e uma indenização de 2 mil reais que ele mesmo disse que gastaria tudo ali. Mal sabia ele que o lugar que ele tanto amava e queria voltar seria o seu calvário. Seria lá os seus últimos minutos de vida. Lancei minha candidatura no dia 31 de agosto e foi um dia muito feliz. E, na manhã do dia 1º, eu acordei com a ligação da minha mãe dizendo, Filha, mataram o Fabinho. Fabinho voltou ao Almanac na madrugada do dia 1º de setembro. Voltou sozinho, pois sua companheira queria ir para casa. Chegando na casa noturna, os seguranças do bar o tocaiaram o tempo todo. E, segundo o relato de quem viu naquela noite, meu primo estava muito feliz. Fabinho percebeu que os seguranças não paravam de observá-lo e, de certa forma, intimidá-lo e constrangê-lo. Até que, segundo as imagens veiculadas pela Record, Fabinho chega para um segurança e tenta abraçá-lo. Abraçá-lo. Era assim que ele fazia quando queria pacificar as coisas. O segurança o repele. Deve ter falado algo bem torto para ele. Meu primo vai até a própria mesa, pega o seu próprio uísque e quebra no chão. Imediatamente, quatro pessoas, dentre seguranças e o gerente da casa, levam ele para um local fora das vistas do público e, ao que parece, iniciam uma sessão de tortura. Um segurança, meu primo, um segura ele por um mata-leão. E os outros começam com chutes, socos, cotoveladas. Um o segurando pelo mata-leão o tempo todo. Até um frequentador, aleatório do estabelecimento, entra na história para socar um pouco o meu primo. Pessoas que trabalham na casa vêm, mas nada fazem. O meu primo, durante essa sessão, desfalece e morre ali, no lugar que ele amava. Ninguém que viu tentou impedir. Os que fizeram isso ainda estão soltos por aí. Segundo o relato, dois deles foram até embora de Araraquara. As perguntas que não querem calar. A autoridade policial, que recebeu a notificação da morte suspeita, não deslocou a equipe de perícia imediatamente. Só o fazendo, às 10 da manhã. O crime aconteceu às 3 horas da madrugada. Por qual motivo? Foi permitido ao Almanac as entregas das imagens até às 18 horas da segunda-feira, depois do velório e enterro do meu primo. Porque as autoridades foram tão lenientes. Na terça-feira, três dias após o ocorrido, eu fui à delegacia e me informaram que não haviam entregue as imagens de maneira plena. E então foi determinado busca-apreensão no estabelecimento no período da tarde. Mas já tinham dado cabo das câmeras do local. E o que pegaram, nada tinham. Pois já tinham, segundo relatos, manipulado as imagens. Uma semana depois, a polícia recebe uma informação anônima de que eles tinham escondido no telhado o HD com as imagens. Nova busca-apreensão foi feita e encontrado. O que foi encaminhado ao Instituto de Criminalística. E lá estavam as imagens, comprovando as agressões que, de forma direta ou indireta, levaram à morte do meu primo de 39 anos. A nossa família é imensamente grata ao denunciante. Pois, se não fosse isso, talvez se pactuaria que ele havia tido um infarto, como disse o dono do estabelecimento na matéria veiculada pela Record. Chamei a minha amiga e advogada, Josimara Veiga Ruiz, no dia da morte, mesmo para acompanhar o inquérito, junto às autoridades. Na última quinta-feira, conversamos com o delegado Edmar, que disse que está encaminhando as imagens para o Instituto do IML, junto aos quesitos para auxiliar a determinar a causa da morte. Pois o laudo do IML deu causa da morte inconclusiva. Informo que, como vereadora, representei ao MP e à Comissão de Direitos Humanos da OAB, para que esses órgãos possam atuar, colaborar na defesa do justo e na busca dos responsáveis. Pois tive acesso a mais de relato de violação de direitos humanos dentro desse estabelecimento. Faremos justiça pelo meu primo Fabinho Cross e justiça para que ninguém mais seja vítima de violação de direitos humanos num estabelecimento dentro da nossa cidade de Araraquara. Muito obrigada.